Música Cara, nunca vi nada parecido, galera Música Bora, vamo a galê Bora, vamo a galê Vamo a galê Vamos Model Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Tua presença vai embora do que a fama e o que ele foi Tua presença vai embora do que a fama e o que ele foi E a minha vida eu consegui lembrar E a minha vida eu consegui lembrar E a minha vida eu consegui lembrar Depois que eu vou repartir E a minha vida eu consegui lembrar 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 Tua presença vai embora do que a fama e o que ele foi Tua presença vai embora do que a fama e o que ele foi E a minha vida eu consegui lembrar 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 Uma impressão que eu consegui lembrar E a minha vida eu consegui lembrar E aí E a vida nunca te dera tão floresar E não haja tudo lá de ti E o canto de dor inteira gritar E a vida nunca te dera tão floresar E não haja tudo lá de ti E o canto de dor inteira gritar 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 Música 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 Música